Música Boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de amanhã, 193 países se reúnem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para mais uma Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. O objetivo é debater questões que afetam a população de todo o mundo. O encontro conta com a participação do presidente Michel Temer, que está a caminho dos Estados Unidos. A equipe da TVNBR já chegou a Nova Iorque e acompanhou de perto como estão os preparativos para receber os líderes de todo o planeta. Música Nova Iorque, centro financeiro do mundo, cidade de muitas etnias, entre os mais de 8 milhões de habitantes. O som das buzinas e das sirenes como trilha sonora. Uma vez por ano, Manhattan se transforma de Ilha dos Arranha-Céus e do trânsito de táxis amarelos para a capital do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante a Assembleia Geral da ONU, representantes do mundo todo estarão reunidos aqui discutindo paz e segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. A partir de amanhã, todos esses mastros vazios estarão prontos para a reunião, com as bandeiras de todos os 193 países que fazem parte da organização. É o dia mais importante do ano para as Nações Unidas. E desde o domingo, a polícia de Nova Iorque já está reforçando a segurança, fechando ruas e colocando mais carros para trabalhar. Na sede da ONU, funcionários levam os últimos cartazes e equipamentos para o prédio principal. Este jornalista, correspondente internacional de uma rede chinesa, diz que desde 2007 cobriu quase todas as Assembleias. Ele acredita que entre os principais temas a serem discutidos este ano estão a Coreia do Norte e a crise dos refugiados. Este ano é muito especial. O mundo vem a Nova Iorque e literalmente todos os grandes líderes no mundo vêm aqui. Não há nada como a Assembleia Geral. Enquanto nossa equipe acompanhava os preparativos para a Assembleia, encontramos a vice-presidente da Argentina deixando o prédio da ONU. Ela veio representando o seu país e vai discursar na Assembleia amanhã. Esta é a primeira vez que ela representa a Argentina nas Nações Unidas. É uma emoção muito grande, é uma honra enorme e uma responsabilidade poder estar aqui representando os argentinos, o povo argentino e o presidente Macri também. Ela diz que o que espera da reunião é poder debater temas centrais para o desenvolvimento mundial. Escutar todos os países e, sobretudo, os países líderes do sistema internacional para ver como, sobretudo no tema Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável podemos pensar no financiamento desses objetivos. E os objetivos do desenvolvimento sustentável devem ser um dos temas centrais da próxima Assembleia Geral que começa amanhã com o discurso do presidente do Brasil. Nova Iorque está pronta para ouvir. O Banco Central divulgou na manhã de hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez de 3,14% para 3,8% ao ano. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia também foi mantida em 0,6% neste ano. Raquel Dodd tomou posse hoje pela manhã como a primeira mulher a ocupar o cargo da Procuradoria-Geral da República. Raquel substitui Rodrigo Janot, que deixou o cargo após quatro anos à frente do Ministério Público Federal. Ela ficará dois anos no cargo e poderá ser eleita pelo mesmo período. A posse da nova Procuradora-Geral da República foi na sede da PGR. A cerimônia foi presidida pelo presidente Michel Temer, que esteve acompanhado pelos presidentes Eunice Oliveira do Senado, Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados e Carmen Lúcia do STF. Raquel Dodd foi indicada para o cargo a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice enviada ao presidente Temer e também passou pela sabatina no Senado. Raquel Dodd faz parte do Ministério Público Federal desde 1987. A nova Procuradora é Mestre em Direito pela Universidade de Harvard e já recebeu prêmio de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Ministério Público Federal. Em seu discurso de posse, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir sua missão. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. O presidente Michel Temer parabenizou Raquel Dodd e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República, ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas as funções fundamentais no nosso sistema. Michel Temer voltou a defender a necessidade da harmonia entre os poderes e ressaltou a importância de seguir a Constituição. A autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. Ao final da cerimônia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reiterou a importância da independência e a harmonia entre os poderes do Estado, como já havia falado o presidente Michel Temer. É muito importante o funcionamento independente, porém harmônico. E acredito que foi esse um aspecto ressaltado por ele, bem como toda a aula de direito e de instituições dada pela procuradora-geral no seu discurso. Questionado sobre a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a urgência que o Brasil tem em aprová-la. Se ela não for feita agora, ela deverá terá que ser feita no futuro próximo. Então, nós não podemos correr o risco de entrar no ano de 18 ainda com a Previdência pendente, ou pior ainda, iniciarmos o próximo governo com uma discussão de reforma da Previdência. Em resumo, o país tem o direito e a expectativa de que a reforma da Previdência seja votada agora e seja aprovada nos seus pontos fundamentais, para que nós entremos num novo capítulo, um capítulo com equilíbrio fiscal, com estabilidade econômica, e que possa garantir ao país uma rota de crescimento sustentável nos próximos anos. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho